O que é o carro? Seria esse um dos carros mais batatas e inúteis do jogo? Bom, explique sua definição de inútil. É quando o carro não consegue competir em seu mesmo rank, na sua mesma classe, contra o nicho que ele foi criado a combater. Por exemplo, por ser um carro top D, ele tinha que bater de frente contra o Corvette C7R, o Furai, Grift, Targa, Pycan Turbo S, Elise, Civicão. Mas, por conta de um defeito, ele não consegue. E qual seria esse pequenino defeito? Ei, caramba, foi mal aí, hein? Eu quero que o cara mande um ataque depois. Digamos que esse Bentley tem um problema a nível continental. Hahaha, piadas. Tá bom, tá bom, falando sério. Esse carro não consegue derrapar de jeito nenhum. Serrar de derrapagem é enorme. Também é um trator de corrida, eu esperava o quê? Aí, decidido a investigar o porquê, eu fui dar uma olhadinha no site da Bentley e acabei encontrando essas dimensões. O Bentley mede 4,80m de comprimento, 2m de largura e 1,30m de altura. É um CD de luxo, trator, transformado, pra ser modelo de corrida. E não é de hoje que vemos sedãs de luxo sendo transformados para competirem nas altas ligas afora. Seja a categoria GT3, seja ali. Pode pesquisar, porque a internet é ampla. Corredinha em Osaka foi como? Eita, agora nós vamos para o meio oeste americano. Tem que tentar investigar do porquê o Bentley tem essa podre... É sério isso, bicho? É sério isso? Será que a GameOpt ainda não resolveu o problema de hackers? Bom, infelizmente é assim. Bane um hacker e dois surgirão em seu lugar. Todo dia é isso, bicho. Até quando? Bom, só por causa disso, eu vou deixar no finalzinho dessa corrida o ID desse carinha, para que vocês possam fazer a limpa. Eu vou avisando, depois que eu corri essa corrida, eu fiz a minha denúncia. Tanto do jogo, é, a denúncia é dentro do jogo. Por causa do hack. Se bem que os desenvolvedores do AdoSport 9 também criaram o próprio clube de dentro do jogo para ficar de olho, né? Em qualquer coisa, seja de bugs, mal-utimização. Porque depois dessa atualização que trouxe uma porrada de problemas, eles não esperavam. E tiveram que correr contra o relógio para tentar resolver a maioria deles. Ah, e avisando, o load de 40 segundos não foi resolvido. Provavelmente, nessa semana, vai chegar um patch de atualizações para corrigir este problema que afeta geral. E aposto que tem uma galera que parou de jogar só por causa disso. Ninguém merece load de 40 segundos. Pelo amor de Deus. Que quem faz em caçada, então, bicho? Você espera 40 segundos para descobrir que você não ganhou nenhum diagrama do carro. Brr. Falando em que é em caçada... Ah, aproveitando, deixa eu mostrar logo a ideia do cara para que vocês façam o mesmo. Do server da GL. Pausando a corrida... Aqui, ó. Pega o ID. Pega esse print do vídeo. Manda lá no server de A9, na aba de denúncias. Tem tanta pouca gente jogando esse MP2? Só tem três pessoas com o Ião em Nova York. Tá, você vai continuar a investigação do porquê o Bantley não consegue derrapar? Bom, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, pois... O cara em si é com o ponto... Dentro do jogo, é claro. É composto, pego estatísticas de velocidade, final, aceleração, duração de nitro, rádio e derrapagem, direção e o peso. Pesa é uma das coisas que realmente faz uma diferença, mas no jogo não mostra. Ou seja, isso fica escondido para nós. Isso explica porque tem uns carros que driftam mais do que outros. Olha as especificações do Bantley. Tem rodas 018 preparadas para a competição. Ele sofreu todo o preparo necessário para a remoção do excesso de peso. Pode ser, para remover todo o interior, remover os bancos, remover o interior de madeira. Afinal, é o Bantley, afinal, é um carinho de luxo. Remover tudo o que é desnecessário e deixar o carro mais magro possível. E reza as lendas de que esse carro pesa 1.300 kg exatos, a versão de corrida. Será que é pedir muito ver uma competição entre esse cara, o Ford GT MK2, o Corvette C7R e o GT2 RS Club Sport? É, para quem joga grid da vida, com certeza vai ver esses malucos tretando. Mas aqui é a Sport 9 e há esse desbalanceamento horrível. Falando em horrível, o Bantley também peca na direção de nitro. Na direção de nitro, traz ideia. Na duração de nitro, desculpa. Tem uma galera que não curte carro com pouco nitro e já quita só por causa disso. Eu entendo. É o gosto de cada piloto. Tem gente que não gosta carros com pouco nitro. Tem gente que não gosta carros de assagração maluca, pois não sabe controlar o carro a tempo antes de fazer uma curva. Tem gente que prefere carro de alta direção. Ou tem gente que está acostumada a usar carro de direção e nem liga. Ah, e a regra é clara com esse Bentley. Não derrape. A menos que seja para fazer um mini drift ou uma derrapagem de 30 metros ou menos. Ou, quando você estiver próximo de uma rampa, forçar a shockwave. Quando a gente estiver próximo. Ah, bom. Se é assim, sim. Gravador novo é um bom e velho Game Screen Recorder. Eu geralmente uso o gravador nativo da Samsung para gravar os meus vídeos. Mas, como essa batata já está dando seus limites. E para quem acompanha as lives, percebe isso na hora. Resolvi testar outro gravador. Ah, já acabei esquecendo. Está sendo gravado em Full HD. Bro. Por que eu não gravei em HD? Só para mostrar mais qualidade? É claro, uai. Se o vídeo é bom, ele precisa ter uma qualidade boa também. É. Ah, e fica a dica aí. Para quem está fazendo evento do Resolvi Beast X e não consegue usar o Targa 4S para bater tempo. Pega essa mesma rota que eu usei com o Bentley. Ambos são tratores. Dá no mesmo. Se bem que o Targa acelera mais e tem uma final melhor do que o do Bentley. E a diferença do Nitro não é muita. Tem gente que só vai preferir a direção do Bentley. Ao invés do índice de tratores do Targa. Para quem não sabe que é a Tratota, é uma galera que estava pedindo para fazer um vídeo explicando como usar. Esse tipo de carros considerados tratores. Que tem uma final alta. Que não tem direção. Que não tem nitro. Vocês apoiam um vídeo desses? Comenta aqui embaixo, por favor. E agora nós estamos em São Francisco. Ignora os regrezinhos aqui e ali. Ok? Lembre-se. A batata já está dando nos limites. Deixa eu fazer um pedaço aqui. Ou acho que o maluco não deu 360. Será? Acho que não, hein? Ah, esqueci de falar. O MP do Bentley é o MP2. Existe 10 segundos de vencibilidade. Os nocauts estão ativados. E o modo vácuo desativado. Beleza? Só para deixar... Só para não causar nenhuma dúvida. Beleza? Aí quem fica pensando. Por que o Benter é tão podre assim? E driftar? Vamos ver um pouquinho do conjunto de suspensão dele. Ao de sempre. Direção elétrica que é assistida. É feito com fibra de carbono. Pause na imagem para obter mais informações. Mas é basicamente isso mesmo. O carro de corrida é preparado. Estou para sair competindo ao globo do planeta Terra afora. Beleza? Mas, vida real, não se mistura com o jogo. Olha aí um exemplo bem claro. Isso foi só uma desculpinha do porquê você tomou o nocaut? É. Pode acabar o sétimo? Vai. Mas, até tanto faz. Eu gravei todo hoje mesmo. Em pleno feriadão. F pelos 38 pontos. Depois dessa eu estou precisando de uma saideira, hein, bicho. Até quando? Imalaia, ladeira, baixo. Seria essa a tal saideira? É. Só peguei o tamanho do vídeo e já deu para notar que é a saideira. Vamos lá, Bintini. Você tem uma final parecida com a do Chang'e e Sketch Pack. Tem uma aceleração... Ok. Até 75. Acho que é 75. Praça quase é o nível mediano. Não é ruim, mas também não é... Não é bom. Está na média. O nitro é fraco. Ou seja, só um toquezinho e ele... Só de você pensar em tocar o nitro, o nitro já acaba. Agora, na direção, aí é que está o calcanhar de Aquiles. Pois ele, basicamente, tem uma direção fake. Ele não condiz com o seu 75 na direção. Pois a direção dele é até razoavelmente bom. Mas, na hora de derrapar... Está na porcaria. Além do carro ter um raio de derrapagem muito alto, ele não consegue segurar por muito tempo. E reza a lenda de que esse carro tem drift flutuante. Drift flutuante? Como é que história é essa? É quando você fica derrapando com o carro e uma das rodas fica fora... Fora do chão. Aí, dependendo de qual direção você apontar, o carro vai sair mais rápido da curva. Ah, tipo bônus de retomada. Pergunta para quem usa trai o Nemesis da Vida sobre o drift flutuante. É um carro base para quem quer aprender sobre essa técnica. Bom, é isso. É um dos carros inúteis. Só faça o GP se você realmente estiver precisando para fazer o evento do Varragua. E, tirando isso, esquece. Deixa o like e se inscreva no canal. Obrigado para quem assistiu. Um forte abraço e tchau. Um forte abraço e tchau.